Olá, gente! Eu acho que a gente já pode começar, né? Boa noite, Pedro! Tem um interessante e polêmico, né? Pois é! Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre os tipos de adoçante que a gente tem. E a gente teria... Dá pra gente criar diferentes classificações, mas... Olá, Wanda! Mas a primeira, que eu acho que a gente poderia já classificar de cara, são os adoçantes naturais e os artificiais. Então, assim, os naturais, eles incluem... Tem alguns que são não calóricos e alguns que são calóricos, que aí já seria um outro tipo de classificação. Dentre os naturais, aqueles que são calóricos são aqueles que a gente, na verdade, já tem o hábito maior de usar desde pequeno, né? Que são os açúcares, de maneira geral. E aí entra açúcar de coco, o açúcar normal, o branco, refinado, o demerara, o mascavo. Tem o mel, tem o melaço de cana. Hoje em dia já tem o açúcar de coco. Tem muitos açúcares diferentes que a gente tem disponível aí no mercado. Alguns têm um apelo que é mais saudável, né? O açúcar de coco chegou muito no mercado com esse apelo de ser mais saudável, de ter um baixo índice glicêmico. Olha, mas sendo bem sincera, pessoal, no final das contas, é açúcar, sabe? É tudo açúcar. Então, eu particularmente não incentivo os meus pacientes a terem esse tipo de alimento no dia a dia. Eu acho que açúcar é uma coisa que a gente realmente devia tentar tirar o máximo da rotina. E isso inclui açúcar de beterraba, assim, de qualquer alimento que contenha carboidratos, que contenha açúcares, é possível se extrair esse açúcar de maneira geral. Então, apesar de alguns terem um pouco mais baixo índice glicêmico que outros, no final das contas, isso não influencia muito. No final das contas, eles vão estar conferindo o mesmo sabor adocicado, com a mesma quantidade de carboidratos ali, independente do índice glicêmico desse carboidrato. Mas que pro dia a dia, eu acho que ninguém deveria muito colocar isso, até porque a gente fica criando o hábito de simplesmente adoçar tudo. É o que eu falei já em outros periscopes. Eu acho que se você aprecia café, bom, aprecie porque ele é amargo. Se você gosta de suco de limão, acerola, ótimo, tome azedo, porque essas frutas, elas são azedas. Então, eu não vejo muito porque você ficar pegando alimentos que naturalmente têm um sabor azedo ou amargo e ficar colocando açúcar em todos eles. Eu acho que não é muito bem por aí, tá certo? Se a gente fosse passar pra outra classificação, então, que seria dos adoçantes artificiais. Bom, completando até os naturais, dentro dos adoçantes naturais, a gente tem a Stévia, que seria um adoçante não calórico. Sim, sou nutricionista esportiva. A gente tem o Stévia, que é um adoçante não calórico e que, sinceramente, hoje em dia, é o que eu indico para os meus pacientes, principalmente, porque você tem fácil acesso, você não tem problema pra comprar Stévia, você acha em qualquer supermercado e não é super caro, né? Que é uma reclamação, geralmente, que vem do xilitol. Eu não vou saber, gente, sinceramente, até porque eu acabo não pesquisando muito isso, até por não indicar. Eu não vou saber os nomes comerciais, tá certo? A gente tem alguns nomes comerciais que são mais clássicos, então, sucralose, a gente sabe do Linea, a gente sabe de algumas marcas específicas, mas assim, açugrinha, etc. Eu não vou saber de cabeça qual é o adoçante que faz parte dessas marcas. Aí é realmente pegar o rótulo do produto e ler qual é o adoçante que faz parte. Eu tô um pouquinho rouca, tá, pessoal? Então, se eu tossir um pouquinho de vez em quando, não se importem, por favor. Mas, então, dos adoçantes não calóricos, dentro dos naturais, que é óbvio que se eu acho que é pra gente consumir algum tipo de adoçante, de preferência que ele seja natural, mas que a gente tá até mais em busca de emagrecimento, de preferência que ele seja não calórico. E aí a gente entra principalmente pro steve, o steve acaba sendo uma boa opção, como eu falei, você encontra em qualquer supermercado hoje em dia. E tem também, assim, tem um preço acessível, né? Porque os pacientes acabam reclamando, muitas pessoas acabam reclamando do valor, por exemplo, do xilitol, que a gente hoje encontra também com certa facilidade, geralmente tem nessas lojas de produtos naturais ou em lojas de suplemento. O xilitol, assim como o eritritol, que, na verdade, é algo que a gente não encontra ainda no mercado brasileiro, apesar de já ter a liberação pra ser fabricado, a gente encontra geralmente lá fora, nos Estados Unidos. Mas esses dois, eles são álcools de açúcares. Então, são adoçantes, eles conferem geralmente um sabor relativamente semelhante ao açúcar, eles têm um sabor semelhante ao açúcar, mas xilitol aqui, pelo menos, é super caro. Eles, diferente do stevia, eles não são totalmente não calóricos, tá certo? Então, a gente ainda consegue metabolizar parte deles e absorver parte desse carboidrato, parte desse álcool. Então, ele não é completamente sem calorias. Mas, pra gente ter uma ideia, eu peguei aqui os valores em relação a eritritol e xilitol. O eritritol, ele é bem pouco metabolizado. Então, ele chega a ter 0,2, mais ou menos, calorias por grama. Lembrando que o carboidrato, por exemplo, tem mais ou menos 4 calorias por grama. Então, qualquer açúcar da vida, seja açúcar de coco, açúcar de beterraba, açúcar de qualquer coisa, mel, melaço, cada grama de carboidrato que tem ali, tem mais ou menos 4 calorias. Já o eritritol tem mais ou menos 0,2. E o xilitol, ele já é mais metabolizável do que o eritritol. Então, ele chega a ter 2,4 calorias por grama, tá certo? Então, não é completamente sem caloria. Mas, ainda assim, é uma boa opção. Como eu acho muito caro, e eu acho que na nossa rotina, na verdade, o que a gente tem que fazer é simplesmente não adicionar, não ficar adicionando nada que traga esse sabor doce para os alimentos, eu acho que é desnecessário. Eu, particularmente, nunca indico para os meus pacientes, na verdade. Se ainda existe a necessidade de adoçar alguma coisa pontual, ok. Para as pessoas que perguntam, ah, eu não tenho muita ideia, Rafael, de quanto é que está. Quem comprou xilitol recentemente, sabe dizer mais ou menos o preço da latinha? Não sei se na casa dos 70 reais, não sei. Bom, mas fato é, se a gente tem alguma coisa na rotina, às vezes a pessoa, sei lá, não abre mão de adoçar um único café que ela toma. 54 reais, obrigada, Mel. Às vezes a pessoa não abre mão de adoçar um único cafezinho que ela tome no dia, sabe? Eu, particularmente, não tenho nada contra. Se essa pessoa, ela não quer tentar tirar de vez o açúcar e adoçante da rotina, que eu acho um teste válido, que todo mundo deveria fazer, que é o tal teste dos... Dá uma semaninha sem colocar nada para adoçar o café. No primeiro dia você não gosta, nem no segundo, nem no terceiro. A partir do quarto, quinto dia em diante, a probabilidade é que você vai se habituando ao sabor. Todo mundo que insiste consegue isso numa boa, tá certo? Basta você insistir, porque é óbvio que nos primeiros dias, se você está habituado com o sabor doce, é claro que você não vai gostar muito. Então, cabe a você insistir um pouquinho mais, se prometer que serão cinco, no mínimo cinco, sete dias, e você provavelmente, do meio para o final, já vai estar habituado. Então, eu acho que é um hábito que todo mundo tinha que tentar adquirir. Mas pessoas que, por exemplo, pessoal, gente que não precisa emagrecer, por exemplo, então já está com um bom percentual de gordura, aí às vezes me perguntam, né, Paula, é saudável eu consumir mel de vez em quando? Às vezes uma receita que eu vou fazer de um bolo, eu usar mel ou melaço de cana, ao invés do próprio açúcar branco para adoçar? Você acha isso uma alternativa legal? Eu acho legal nesse caso. Então, se é uma pessoa que ela naturalmente aceita um pouco melhor açúcar, que ela está com um bom percentual de gordura, e óbvio, aquilo faz parte da exceção dela, ela não dá três colheradas de mel para dentro todo dia. A gente está falando de uma receita que ela vai fazer eventualmente e que ela quer usar algum adoçante ali. Ela precisa investir dinheiro num xilitol ou comprar um adoçante? Não, aí eu prefiro que ela realmente use um adoçante calórico, né, um adoçante desses naturais que a gente tem como um desses açúcares, que pode ser o açúcar de coco, como perguntaram. O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico um pouco mais baixo que o açúcar convencional, mas que, sinceramente, para quem está com o objetivo de emagrecimento, não é interessante. Às vezes, esses açúcares, eles podem ter um pouquinho menos de frutose do que a sacarose, sabe, que é o açúcar, que é como a gente chama cientificamente o açúcar normal, o açúcar de mesa. Mas, ainda assim, é açúcar. E a gente ficar habituando todos os dias o nosso paladar a ter sempre a presença desse sabor doce, eu não acho que é uma coisa legal. Eu acho, assim, que quando os meus pacientes me perguntam, Ai, Paula, e quando eu estou na TPM, o que fazer? E quando dá aquela vontade de comer doce? Eu simplesmente, eu prefiro muito mais que você recorra a uma coisa 100% natural, que ela já é doce naturalmente. Fruta? Então, para mim, não tem nada melhor. E a fruta é rica em carboidratos? Sim, é rica em frutose. Só que ela vai oferecer muito mais do que somente a frutose. Ela vai oferecer vitaminas, minerais, fibras, água. Então, tudo isso faz bem para a nossa saúde e a gente tem que consumir. Então, se deu uma vontade louca de comer doce, por que não comer algo natural que vai te dar muito além do que somente o carboidrato? Tá certo? Então, eu acho que é bem válido você recorrer a essas alternativas. E quem é magro não tem problema, eventualmente, utilizar mel, melasso de cana. O próprio açúcar de coco realmente são tipos de açúcares um pouco melhor do que o açúcar convencional. O próprio demerara e mascavo, eles vão ter mais nutrientes, por serem menos refinados, eles vão ter mais nutrientes do que o açúcar branco. Então, é válido. Tá certo? Para quem não está objetivando emagrecimento, obviamente. Para quem já está bem com o seu percentual de gordura, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui no papel que eu anotei algumas coisas para ver o próximo tópico aqui para a gente falar. Bom, então eu falei dos naturais. Banana com canela eu também adoro. Eu gosto de pegar banana, colocar queijo em cima e esquentar no micro-ondas. Ou no forno. E jogar um pouquinho de canela por cima. Para mim, isso é uma das melhores sobremesas que tem. Mas vamos falar então de adoçantes artificiais. E hoje é o que eu mais vejo, assim. Então, geralmente, talvez pela própria... Pela falta de acesso à informação, digamos assim, geralmente as pessoas, elas não ligam para qual adoçante elas vão escolher. Elas simplesmente entendem que o açúcar não faz bem, que o açúcar engorda. Então, que elas têm que usar um adoçante para substituir isso. Mas elas geralmente recorrem ao primeiro adoçante que elas vêm na prateleira. Ou que elas já... Qualquer um que tenha lá no trabalho, ela pega e usa isso. Então, geralmente, são aqueles adoçantes que até são mais baratinhos. E que a gente sabe que tem adoçante artificial ali. Quais são os adoçantes artificiais? Tem o acesso fomecal, o aspartame, a sacarina, ciclamato, sucralose. Esses são alguns exemplos. Então, eu sei que tem muita gente que acha até que sucralose é um adoçante natural. E não é, tá? A sucralose é um adoçante artificial. Ela é obtida a partir da sacarose mesmo, da cana-de-açúcar. Só que aí o homem mete a mãozinha dele para tirar uns átomos de hidrogênio e ele coloca cloro no lugar. Então, essa substituição aí desses átomos, essa mudança da molécula, em teoria faz com que a gente não absorva ela. Então, ele passa a ser um adoçante que tem características, que tem um sabor muito parecido com o do açúcar, né? É bem parecido. Então, geralmente, quem sai do açúcar e vai para o adoçante gosta de usar a sucralose porque mantém praticamente o sabor natural que tinha com o açúcar. Só que, infelizmente, a sucralose é artificial. E se vocês me perguntarem, Paulo, o que é que tem de comprovação aí da sucralose de fazer mal, por exemplo? Não tem muita coisa hoje, não, tá? Eu diria até que não tem nada de evidência boa, de qualidade, dizendo que é ruim. Tanto que tem muitos profissionais de saúde que ainda indicam sucralose, até porque a aceitação é muito boa. Mas eu diria que assim, gente, cuidado, tá? Porque, na verdade, a nossa ciência é muito dinâmica. Então, hoje não existe nada. Hoje, talvez, a sucralose seja um dos melhores adoçantes artificiais que a gente tenha. Mas, infelizmente, a cada ano a gente vai estudando mais e vai descobrindo alguns podrezinhos, né? E, geralmente, esses podres estão sempre relacionados ao que o homem mete a mãozinha dele para modificar, ao que não vem pronto da natureza. Recentemente mesmo, foi em 2015, saiu uma pesquisa muito boa falando sobre adoçantes artificiais. Na verdade, no teste, realmente, utilizou-se apenas sacarina, que é um dos adoçantes artificiais mais encontrados em todos esses adoçantes, os mais baratinhos, os de forno e fogão. Podem olhar o adoçante que vocês têm em casa, independente da marca, e busquem se não tem sacarina. Tem que ficar muito de olho nisso, tá? Via de regra, então, a sacarina, o que mostrou nesse estudo de 2015, é que ela pode alterar negativamente a nossa microbiota intestinal e que, aparentemente, isso teria relação a longo prazo com resistência à insulina. Então, o uso crônico de sacarina, aparentemente, pode levar à resistência à insulina. Então, imagine, a pessoa tira açúcar da vida, coloca um adoçante achando que vai estar melhor, que vai prevenir diabetes, etc., e simplesmente descobre que o adoçante que ela usa também pode levar ela ao mesmo lugar, a resistência à insulina. Boa parte desses adoçantes, eles podem, sim, ativar a insulina, tá certo? Eles podem aumentar a insulina e, geralmente, o que a gente vê, e tem alguns estudos que mostram isso, é que ele pode aumentar a sensação de fome, a vontade de comer, na verdade. E isso, às vezes, se reflete até numa ingestão maior de alimentos, de maneira geral, ou principalmente carboidrato, ao longo do dia. Não são todos os estudos, os estudos são muito mesclados ainda em relação a isso, então não existe um posicionamento fechado, tá certo? Mas atrapalha no emagrecimento? Olha, Tamina, sinceramente, se a gente for ver os estudos que tem mostrando o consumo de adoçante em relação ao peso, a maioria mostra que não, que não se ganha peso associado ao consumo de adoçantes, mas de adoçantes artificiais. Mas o que a gente teria que ver aí nesse caso também? Até que, em que, por quanto tempo esse pessoal foi acompanhado? De que tipo de alimento está se falando dessa adição, desse adoçante artificial? Tudo isso conta porque, veja, esse estudo que eu falei de 2015, que esse sim é um estudo que deve ser levado em consideração, porque ele é um estudo randomizado, placebo controlado, cumpre todas as regras bonitinhas do que a gente considera um bom estudo científico, e ele diz pra gente que possa ser que leve à resistência à insulina. Então, realmente existe uma associação negativa. Então, eu acho que é o tipo de coisa que não vale a pena. Então, a respeito da carcinogenicidade desses adoçantes, é uma coisa que está muito no ar, sabe? A gente tem suspeito, porque, na verdade, por que é aprovado? Por que é que a Anvisa aprova a venda desses adoçantes artificiais aqui? Em teoria, porque eles são seguros. Mas aí a gente pergunta, o que é ser seguro? Ser seguro, provavelmente, é não ter, não se alcançar, não tem nenhuma toxicidade, digamos assim, na quantidade que normalmente as pessoas consomem. Então, em teoria, isso seria seguro para ser utilizado. Mas, de fato, tem diversos estudos que se fazem de associação entre consumo de adoçantes artificiais, até o aspartame, etc. Com câncer, apesar de, sinceramente, a gente não ter estudos que comprovem causa e efeito, sabe? Como causa e consequência, estudos bem feitos, randomizados, não tem muitos estudos nessa parte. Então, na verdade, só são suspeitas, levantadas, coisas que podem ter associação, mas que a gente não pode jurar de pé junto o que causa. Mas, gente, para mim, qual é a lei de tudo, assim? Seja o mais natureba possível. E você sendo natureba, a chance de você errar é muito pequena. E como é que a gente consegue ser natureba? Simplesmente não inventando arte, sabe? Não querendo ficar adicionando muito adoçante nas nossas coisas. Aceita o alimento da forma que ele vem. Se você quer consumir um doce ou quer consumir um alimento que seja, que tem esse sabor mais doce, encontra ele dessa forma na natureza. Então, pega uma fruta para adoçar o seu iogurte, por exemplo, mas não fica realmente se enchendo de coisas que podem te trazer um prejuízo. Podem até te levar, quem sabe, a uma resistência à insulina, que é uma coisa que a gente pensava que só seria possível com o consumo excessivo de açúcar. E aparentemente não. Tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? É desembalar menos e descascar mais. É isso aí mesmo. Tá certíssima. Então, eu acho que esse é o caminho para a vida saudável de maneira geral. Tá certo? Fora que isso, se você fica simplesmente todo santo dia se expondo a esse sabor doce, fazendo questão de ter esse sabor doce no alimento, mesmo que esse sabor venha artificialmente, através de um adoçante, você simplesmente vai sempre se manter viciado em ter essa recompensa. Porque os adoçantes, mesmo os artificiais, eles se ligam aos receptores de sabor adocicado no nosso paladar. Então, eles conseguem também nos dar prazer. E lembrem que a gente acaba usando muito esse prazer que vem do doce como uma recompensa no nosso dia a dia, porque de fato é prazeroso para o nosso corpo. O problema é que ficar sempre dando essa recompensa faz com que a gente nunca quebre essa barreira de entender que a alimentação não tem que ser tratada como uma recompensa pra gente. Tá certo? Então, a ideia seria a gente tentar abolir mesmo os doces da nossa rotina. E, óbvio, utilizar frutas, eu não acho que tenha absolutamente nada de errado nisso. O xilitol também ativa o que é insulina? Sim, se for insulina, ativa insulina, porque, como eu disse, ele é parcialmente metabolizável. Então, ele é um álcool de carboidrato. A gente digere e absorve parte dele. Estévia Forno e Fogão tem maltodestrina de mandioca. Pois é, se tem maltodestrina, a maltodestrina é um açúcar. Talvez misturem, não sei, pra melhorar sabor, pra reduzir o sabor amargo, às vezes, que o estévia tem. A indústria de alimentos, às vezes, ela tem que fazer algumas coisas, adicionar malto, às vezes, muito pela textura. Ou, com certeza, foi adicionado com algum objetivo, alguma finalidade específica. E, às vezes, é uma armadilha, né? Porque, em teoria, você compra um produto que deveria ser só estévia. Mas, quando você vê, tem maltodestrina, que é um tipo de açúcar também. Tâmaras secas para adoçar receitas é válido? Eu acho super válido você usar qualquer tipo de fruta e as secas entram nisso. E aí, você só vai ter cuidado, porque se o seu objetivo for emagrecimento, lembre que esse consumo excessivo, às vezes, de fruta é seca ou de qualquer outra fruta. E a fruta seca é bem mais fácil a gente exagerar do que a fruta fresca. Porque, pensa que cada uvinha passa era uma uva. Cada damasquinho seco era um damasco. Então, é muito mais fácil você não exagerar na fruta fresca, que vai te oferecer ali água, vai te dar mais saciedade, provavelmente, do que na fruta seca, né? Que concentra o açúcar. Então, muito cuidado. Mas, eu acho, sim, uma solução viável, principalmente, para quem não está muito ligado no emagrecimento agora. Tá certo? Então, acho que as frutas sempre são algo válido para ser colocado. Mas, o que é que eu estava falando, gente? Eu ia falar, acho que alguma coisa, mas acabei esquecendo. Deixa eu olhar o meu papelzinho aqui para ver se eu lembro. Foi em relação, acho que, a criar dependência do sabor doce, né? Que acaba que na rotina a gente fica se dando essa recompensazinha, e a gente não consegue simplesmente se desvincular disso. E parar de buscar no alimento, na refeição, essa recompensa. Porque mesmo esse sabor doce vindo de maneira artificial, ele dá prazer da mesma forma, mas, ao mesmo tempo, assim como o carboidrato, geralmente, ele vai instigar você a comer mais. Por isso que eu acho que é, às vezes, um tiro no pé às pessoas que estão até em low carb, que o objetivo é fazer uma alimentação mais reduzida em carboidrato, mas está tão viciado no açúcar e não quer cortar esse cordão umbilical, que essas pessoas vivem todo santo dia se enchendo de sobremesa cheia de adoçante. E aí a sobremesa é low carb, mas está lá com o sabor super doce, às vezes está cheia de gordura, e, no final das contas, isso adianta? Não, porque provavelmente essa pessoa vai ter tanta compulsão com essa sobremesa quanto teria com uma refeição cheia de carboidrato, cheia de açúcar. Pra receitas de bolo, qual adoçante você indicaria? Xilitol mesmo? Pode ser usado o xilitol. O próprio estévia também pode ser usado pra forno e fogão. Eu, de maneira geral, eu indicaria os adoçantes naturais. O estévia, pra quem está em processo de emagrecimento, na minha opinião, ele acaba sendo um dos melhores, porque é totalmente sem calorias. E aí os outros melhores que a gente encontra, pelo menos, no mercado brasileiro, realmente seria o xilitol. Tá certo? Eu não consegui ver as perguntas que acabaram de subir. Aí eu acho que hoje, finalmente, a gente vai conseguir fazer um periscope mais rapidinho, né? Porque o assunto hoje era bem tranquilinho, era basicamente isso. Então, foi isso que eu disse no início. Quer ser saudável? Então, assim, eventualmente consumir mel, consumir melado, pode estar presente? Pode. Quanto mais metabolizável o adoçante, mais insulina é produzida? Em teoria, sim, Léo. Porque, assim, se você está apto a digerir e absorver parte desse carboidrato, e o xilitol e o eritritol nada mais são do que carboidratos, são álcoois de açúcares, né? Então, se a gente consegue digerir e absorver, a gente absorve isso, é um carboidrato também, e ele vai, sim, elevar a nossa insulina. Tá certo? Então, o que a gente tem que entender também é que, às vezes, a quantidade que a gente adiciona é tão pouca, que essa liberação insulínica também não vai ter tanto problema. Quais os piores adoçantes para o intestino? Ah, você falou até de intestino, quem perguntou isso aí, me recordou uma coisa em relação ao próprio xilitol e eritritol. Esses álcoois de açúcares, quando a pessoa tende a dar uma exagerada, então, se é aquela pessoa que gosta muito de fazer uma sobremesa lotada de xilitol, possivelmente pode reparar. Às vezes, você pode ter gases associado, pode, quem sabe, até ter uma diarreia, você geralmente tem esses desconfortos abdominais. Tá certo? Pode acontecer. Will, você já encontrou eritritol no mercado brasileiro? Bem legal essa informação. Eu acho até o eritritol acaba sendo até mais interessante, talvez, que o xilitol, que ótimo. E onde é que você encontrou? Compartilha aí com as pessoas. Talvez realmente fosse melhor até por ser menos calórico, né? Por ser menos digerível e absorvível. Eu sei que você pode comprar, comprei de uma pessoa, de uma importadora de São Paulo. Eu sei que você pode comprar, tem um site americano que muitas pessoas usam, eu particularmente nunca comprei por lá, mas você consegue importar eritritol tranquilamente. O mascavo seria uma boa opção? Sim, é como eu disse, tudo vai depender do seu objetivo. Então, assim, o mascavo e o demerara, por serem menos refinados do que o açúcar branco, eles são a melhor opção do que o açúcar branco, né? Por terem mais vitaminas, mais minerais, o açúcar vai estar mais intacto, digamos assim. Mas ainda assim, é açúcar. Então, não dá pra gente querer abusar de mascavo, de demerara, de mel, de melado de cana, por achar que aquilo tá beleza, é natural, então tá tudo bem. Sim, é mais natural, é menos refinado, os nutrientes estão mais preservados ali, mas continua sendo açúcar. É verdade que açucarolose não é indicado para quem tem hipotiroidismo. Possivelmente possa ter uma relação com essa parte de hipotiroidismo por causa do cloro. Lembra que eu falei que geralmente é retirado o hidrogênio e se coloca cloro? Às vezes o cloro pode ter uma reação negativa, digamos assim, com o iodo. Então, possa ser isso que falam que não é interessante a sucralose para quem tem hipotiroidismo. Mas eu particularmente nem nunca li nada a fundo, nunca estudo que realmente me dissesse que é contraindicado. Tá certo? Mas assim, eu realmente não indicaria porque eu não indicaria a sucralose para mais ninguém. Eu prefiro realmente indicar os naturais e lembre que sucralose é artificial. Tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vamos ser mais rapidinhos hoje. Alguém tem alguma pergunta para fazer ou não? Todo mundo já sanou todas as dúvidas? Sim? Alguma diferença entre adicionar líquido ou pó? Não, Cleidinha. Não vejo muita diferença. Sempre na dúvida, você vai ler qual é o adoçante. Pega qualquer adoçante, leia qual é o adoçante que tem ali. Porque às vezes a gente se baseia basicamente na marca. E hoje até já tem várias marcas que produzem adoçantes com diferentes adoçantes. Então, por exemplo, vamos pegar a Fim. A Fim, se eu não me engano, começou produzindo só aspartame. Não lembro muito bem. Mas eu lembro que tinha uma época que era basicamente aspartame. Hoje já produz, se eu não me engano, sucralose. Eu tenho certeza que eles produzem estévia também. Então, uma mesma marca, ela pode ter adoçantes diferentes. Então, você tem que buscar no rótulo do adoçante qual é o adoçante utilizado ali. Tá certo? Se é pó ou se é líquido, não tem muita diferença. Os que podem ser usados para forno e fogão que perguntaram... Eu até peguei essa informação aqui. Deixa eu ver. Ixi, não, não anotei aqui. Mas praticamente todos, tá certo? Então, o xilitol pode ser usado, o estévia pode ser usado, sucralose também pode ser usado. Mas, enfim, todos os artificiais praticamente podem ser usados. Mas aí a gente entra naquela coisa de que realmente não é bom para a saúde. Não acho válido, tá certo? Você ficar fazendo um monte de receita com adoçante. Maltitol também é adoçante. É, maltitol acaba que é um álcool também. Qualquer nome com essa finalização em ól é um álcool de um açúcar, tá certo? É um álcool de carboidrato. Hoje, a nível de utilização nos produtos alimentícios, utilização para a venda acaba sendo mais o xilitol e eritritol. Mas ainda em produtos alimentícios, o que a gente encontra é o sorbitol e o manitol. Tá certo? Esses, assim, realmente eles são bem menos metabolizáveis do que os outros álcools. Então, acaba que eles são menos calóricos realmente do que o açúcar. Tá ok? Mais alguma pergunta, gente? Senão eu acho que eu vou encerrar. Vou fazer uma transmissão bem curtinha mesmo hoje, tá bom? Gente, acho que eu vou encerrar por aqui, então. Acho que acabaram as perguntas. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês.